Olha só, segunda-feira, choveu no fim de semana. Como a gente falou, né? O André Amorim antecipou aqui. O André Amorim, que é nosso sócio aqui, que fala pra gente o que vai acontecer. E acontece mesmo a tal da chuva, do clima, tudo que ele traz. Choveu, choveu, choveu e não deu outra. Choveu bastante, inclusive, lá na minha querida Trindade. Ontem eu tava, ontem, sábado, ontem, eu tava lá e ó, um aguaceiro danado em diversas partes do dia. Essas imagens que você tá vendo aí, é lá no Maria Monteiro. Maria Monteiro é um setor relativamente novo, ali de Trindade. Quando você vai chegando lá na região central de Trindade, antes de chegar na entrada principal, ali da região central, é o setor do lado direito. Tá vendo isso aí? São crateras que novamente se formaram lá na região do Maria Monteiro. Choveu lá, água passa, leva o asfalto e fica essa buraqueira aí. Não é setor antigo, não. É setor novo, deve ter mais ou menos aí uma década de existência. Nem as ruas que tinham sido recapiadas no mês passado escaparam. São as crateras lá no Maria Monteiro. E é pra lá que eu vou agora, o Guilherme Alves esteve lá e mostra pra gente o problema. Os moradores do residencial Maria Monteiro, em Trindade, já perderam as contas de quantas vezes reclamaram do problema dos buracos nas ruas do bairro. Quando chega o tempo da chuva, é isso aqui que vocês estão vendo, né? Enxurrada, muito forte, abre esse bueiro aqui, né? Fica difícil até pra gente passar, né? Nossa equipe de reportagem esteve aqui em novembro do ano passado. Parte do asfalto que foi arrancado da rua veio parar dentro dessa cratera que se formou depois das constantes chuvas. E o buraco só vai aumentando à medida que o tempo passa. Aqui ninguém passa, carro não passa, gente não passa e passar aqui vai parar lá na represa. A gente vê que existia asfalto, existia toda aquela questão mesmo de infraestrutura de uma rua. Mas aqui do outro lado até o meio fio foi embora. E é cada buraco um maior do que o outro, né? Isso mesmo. Cada vez tá piorando, né? O buraco ali dá mais de 5 metros de profundidade. Largura dele também dá mais de 8 metros. Quem passa por aqui, por exemplo, de carro, como é que é a situação? Não passa. Quando sobe mesmo, o pessoal dá a volta pelo fora do setor. Vocês têm medo de alguém cair? Aconteceu algum problema aqui? Tem. A minha casa também fica pronta, eu tenho medo de mudo cair, a erosão tá chegando perto. A enxurrada desce muito forte lá também. E aí, gente, ó, um carro em dias normais de chuva, né? Ele não passa por aqui, a gente percebe isso, não dá pra passar. Se passar, se o motorista passar por aqui, é perigoso. Olha a profundidade desse buraco. É uma situação realmente bastante problemática. E aí, mostra o tempo, Santiago. Olha como é que tá. Bastante nublado, vai chover de novo e o problema pode só piorar. Vamos caminhar? Vem comigo, gente. Vamos caminhar pra gente mostrar a extensão, porque o problema vai continuando. Vem, gente, vem comigo. Ó, o problema vai continuando. A gente chega por aqui, aí tem a esquina, cruzamento das ruas, também buraco de novo. Aqui tem água acumulada, até não dá nem pra ver a profundidade do buraco. E aqui, gente, ali tem um parque bonito até. Mas olha aqui o tamanho do buraco. Virou uma verdadeira cratera. Porque a água, você tava falando aqui do Ponta Caiana, dessa região todinha vem pra cá, é isso? Exatamente. A chuva, a água começa lá do Ponta Caiana. Lá é o problema, é a raiz do problema. Arrumando lá, aqui com certeza não vem essa água com tanta violência. Tem muito tempo que existe esse problema por aqui? Sim, tem muito tempo. O que você acha que tem que ser feito pra resolver de vez? Ó, primeiro eles têm que arrumar lá em cima, no Ponta Caiana, igual ela falou, né? Porque o problema já tá surgindo de lá. Eles arrumando lá, aqui melhora pra nós. Nesse período agora que tem de chuva, fica pior? É, com certeza, né? Os buracos vão abrindo, vem a água com muita força e vai só piorando a situação. Todo ano é a mesma coisa. Quando os moradores acham que o problema foi resolvido, os buracos voltam. Tô dentro do buraco pra mostrar pra você que é tão profundo que engole tranquilamente um carro. E caminhando um pouco mais, você vai tendo noção que o problema, ele só aumenta. Começa aqui por causa da força da água e segue, arrancou o asfalto tudo e o buraco só vai aumentando. Esse aqui é um problema que os moradores daqui conhecem muito bem, não é isso? É isso mesmo. O problema aqui tá muito grande e a gente pede uma solução. Quando que começou? Conta pra mim. Aqui desde novembro, né? Ou normalmente quando vem chuvas fortes, aí tem esse problema aqui, ó. E o que que acontece quando vem chuva forte? É, tampa os buracos, aí vem a pessoa, não sabe. Inclusive uma senhora de cadeira de rodas caiu, machucou, tá internado inclusive. Histórias de acidentes e de carros dentro dos buracos não faltam. O pessoal veio e bateu aqui, desceu, bateu aqui, ó, e ele pensou que o buraco era daquele jeito. Aí a mulher gritou ainda pra ver se tinha um buraco grande pro carro ter caído, que tinha uma criança. Vocês levaram um susto então. Foi, eu assustei porque eu tava sozinha em casa. Os moradores só querem uma coisa, que o problema seja resolvido. Nós já perdemos a conta, viu? Imensas vezes não pedimos ajuda e até agora nada. O descaso é muito grande. Então a gente quer uma solução. Alô, alô, prefeitura de Trindade. Sobre essa situação, a prefeitura lá de Trindade disse que a operação Tapa Buracos está em andamento por diferentes bairros da cidade. As chuvas das últimas semanas estão atrasando um pouco os trabalhos. A prefeitura espera apenas um momento de estiagem, já que não é possível colocar massa asfáltica, né, do asfalto ali com água da chuva. Com certeza esse ponto ali não é nem Tapa Buracos, esse ponto ali é recapiamento, porque as ruas ali foram pro Belele. Alô, alô, prefeitura de Trindade, dando tempo seco aí. Bora resolver a situação, porque lá no Maria Monteiro, olha só essas imagens aí. É doido, tá parecendo a lua. Ó, até ali o esgoto já apareceu tudo lá. Vamos lá, hein, Maria Monteiro, Ponta Caiana, regiões de Trindade. Hoje a gente vai conferir quando a prefeitura fizer o serviço assim que a estiagem vier, que as chuvas derem um tempo. A gente vai conferir se fizer e se não fizer também.